Mequê, Mequê, família, daqui fala o Pertrador de Notícias, atenção, é o Pertrador de Notícias, foi encontrada mais de 40 malas de dólares na fazenda do general Paulo Caçoma na África do Sul, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto antes que virei ouvir de novo, é isto mesmo, né, foi encontrada mais de 40, escuta aqui, 40 malas de dólares na fazenda do general Paulo Caçoma na África do Sul, tá a entender? Vocês sabem quem é Paulo Caçoma? Paulo Caçoma foi o, sinceramente, meu Deus de fogo, e é isso mesmo, mas antes de entrarmos na matéria, quero sugerir um livro, né, com título A Sabedoria do Homem Vencedor do autor Paulo Biela, da Biela Internacional, né, que está disponível em forma física e digital, em forma física está no valor de 3 mil Kwanzaa, ou 4 mil Kwanzaa, e em forma digital no valor de 5, ou melhor, 3 mil Kwanzaa, ok família? E os contatos para você adquirir esse livro, né, físico e digital, estão na descrição dos nossos vídeos, que seja WhatsApp, Facebook, e-mail e Instagram, ok família? Então, sem mais blu, sem mais longas, vamos para a matéria. E aí, família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto antes que virem ouvir de novo, é isto mesmo, né? Foi encontrado mais de 40 malas, tá a entender? De dólares, na fazenda do general Paulo Caçoma, na África do Sul. Está circulando nas redes sociais um vídeo de um suposto homem da PGR a denunciar a apreensão de inúmeros malotes metálicos onde contenham milhões de dólares. O homem do vídeo diz que os milhões encontrados no armazém é proveniente de Angola, cujo nome do proprietário do dinheiro não foi revelado. O laboratório Sacatendi fez a questão de investigar e descobrirmos que os valores foram encontrados dentro da fazenda do general Paulo Caçoma. Na África do Sul, os malotes continham milhões de dólares em notas de 100 dólares, porém, em cada malotes tinha mais uns 3 milhões de dólares americanos, totalizando mais de 43 malotes metálicos numerados. É de lembrar que o general Paulo Caçoma já ocupou pastas importantes na governação angolana, assim como o primeiro-ministro de Angola, vice-presidente em 2008, em 1976 a 1978, vice-ministro da Defesa para o Armamento e Técnica entre 1978 a 1979, vice-ministro dos Transportes e Comunicação entre 1989 e 1990, ministro da Administração do Território. E, ah, isso mesmo, em maio de 1997 foi nomeado governador da província do Uambo, onde exerceu essa função até setembro de 2008. É oficial superior na reserva das Forças Armadas Angolanas desde 2001 e membro do imperial político do MPLA. Se os amigos do presidente João Lourenço, J-Lo, roubaram o país, como é possível ele estar ileso? Assim vai o combate à corrupção. Essa catim de informações, além do óbvio, né? E a essa catim de Sabalo Salazar. Ok, família? É mais ou menos isso. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês não sabem fazer isso, se inscrevam no canal, ativam as notificações, partilhem o vídeo, comenta por... Epa, família, eu até não... Calma aí. Eu vou falar que ia ter uma coisa. Vamos assistir aqui o vídeo, né? É completo de vocês, né? Dos mais dias a falarem e tudo mais. Depois vamos vir aqui pra comentar. Eu nunca mais comentei em vídeos, mas vamos aqui... Vamos vir aqui pra comentar, ok? Vamos lá ver aqui o vídeo. Eu já estou aqui no... Aqui no roncoso, na armazen, onde eles vieram pra... Me trazer... A água aqui. Vocês estão vendo tudo isso que está aqui. É dinheiro. É dinheiro, não, 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 não. Você vê. Vou ter dinheiro. Quer ver? Eu estou mostrando pra vocês verem. Tudo isso é dinheiro. Tudo isso. É pacote. General, vamos ver o que nós podemos fazer pra poder trazer esse dinheiro lá no nosso país. Porque Angola precisa esse dinheiro. Tá já vê? Conforme a tua pedaça. Isso tudo é dinheiro que está aqui. Tudo isso. Tá já vê? É aqui. Datihanelo. Consejo. Hoje. Hoje é dia dois. Dia dois de... De janeiro. De dois mil e vinte e um. Tá já vê? General. Tá aqui o dinheiro. Quanto é Figueiredo? Tá já vê? O dinheiro está aqui. Eu estou a tirar. Boa de dinheiro. Tá já vê? Vamos trazer esse dinheiro lá no nosso país. Angola precisa de divisas. E aí. Você percebe? É mestre. Tá bom. Acabei. Acabei. Está aqui. Os últimos estão aqui. E aí. Muito dinheiro, meu amigo. Boa vida. Obrigado. Obrigado. E aí, família? Epa, sinceramente, você deveria perguntar para dar dúvida notícia o que você tem a dizer sobre essa situação. Família. Sinceramente, eu vou dizer que é lastimável. É triste. Tá entendendo? Como é que um ser humano, em sua consciência, é capaz de fazer isso ao povo angolano? Um povo sofridor, batalhador, que não tem condições. Não há comida para ele comer. Tá entender? Não há comida para ele comer. E enquanto esses filhos da mãe do MPLA estão nos países, no ocidente, a guardar o nosso dinheiro. Esse aqui foi encontrado na Fira do Sul. Olha aí os dólares. Olha aí os dólares. Eu te pergunto. Se fosse o predador de notícia a fazer isso, o que que aconteceria comigo? Respondam aqui. Não sintam vergonha, por favor. Se fosse o predador de notícia a fazer isso, o que que aconteceria comigo? Assim mesmo, tá bom. Me falam ainda. Ô, General Paulo Caçoma, você não tem família. O senhor não tem filhos. O senhor não sente amor ao próximo. Por que que tá guardando esse dinheiro todo? Até por trás, nós já vimos as situações que carros... Mano, carros de luxo foram encontrados na mansão do próprio Caçoma na África do Sul. Tá entendendo? Os magues depois não conseguem investir no seu próprio país onde eles roubaram. Tá entendendo? Então são generais que traíram a pátria. Que lhes pariu. Como diz aí o Manuji Catetemba. Traíram a pátria que lhes traiu. Que lhes pariu. Sinceramente, dessas pessoas, eu, predador de notícia, não tenho pena e não terei. Acha que se uma pessoa dessas, se ele morrer, eu irei lamentar? Não. Não irei lamentar. Eu irei festejar. Por que, mano? Não tem capa... Não tem... Mano, não tem necessidade de uma pessoa, velho, avô, guardar esse tanto de bilhões, milhões, em casa. Não tem. Enquanto no Amo, no próprio Amo, onde ele governa, não. Tem pessoas a morrerem de fome. No Kuneme, tem pessoas a morrerem de fome. Na própria capital, Luana, tem pessoas a morrerem de fome. Não tem cabimento, meus irmãos. Não tem. Sinceramente. Vocês querem que eu fale o quê? Que tá tudo bem? Temos que guardar dinheiro assim nas fazendas? Não. Uma pessoa dessa quando morrer, o povo angolano vai festejar. É triste. É triste. Eles poderiam ter saído como heróis nessa fase. Nessa situação toda. Mas não querem. Eles não querem sair como heróis. como generais respeitados. Porque eles não querem. Tá a entender? Eles não querem. Olha esse tanto de dinheiro que eles guardam. Isso aqui tá que eles acharam. Imagina quantas fazendas esses senhores têm. Em quantos países. Em quantos lugares. Imagina na fazenda dele que tá em Angola. Que deve ter em Portugal. Provavelmente deve ter casa em Portugal. Em Londres. Na Inglaterra. Provavelmente também deve ter. E deve ter dinheiro lá. Porque esses têm jato privado. E podem construir. Como é que fala? Podem construir. Como é que fala? Podem construir. Simplesmente. Um mini. Europortozinho. Nas suas fazendas. Simples. E sair com dinheiro. Todas as vezes. De Angola. Para as suas fazendas. Por isso é que esse dinheiro foi encontrado no Norma Z. 40 mala. 40 mala. E nessas malas. Cada uma delas continha. 4 milhões. Ou melhor. 3 milhões de dólares. Imagina. 40 vezes 3. Faz aí as contas meu irmão. 40 vezes 3. São quanto? Hã? Mais. 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 Mais de 100 milhões de dólares. Está entendendo? Mais de 100 milhões de dólares. Só por aí 120 dólares. 120 milhões de dólares. Agora. Esse dinheiro não dava para ajudar. Hã? Esse dinheiro não dava para ajudar. Meio assim. Não me falam. O povo angolano. Para que guardar esse dinheiro? Você quando morrer não vai levar isso meu irmão. Hã? Esses aqui são os patriotas. Povo angolano. Esses aqui são os patriotas. Esses são aqueles que falam. O MPLA é o melhor partido para governar Angola. Está aí. É general. É o patriota. Traiu a pátria que lhe pariu. Que é que? Angola. Está a entender? E isso é lastimável. Um general. Né? Fazer isso. E deve ter várias identidades. Esse caçoma. Esses todos os generais aí. Todos. Devem ter mais de 3, 4 nacionalidades. Estão a entender? E isso é triste. Está a entender? Se um general. Que honra a farda. Para combater o país. Combater a bandeira angolana. Faz isso. Imagina uma díaca boinha. Imagina um predador de notícia. Hã? Imagina você. Por isso hoje. Que o melhor contato. Entre o povo. E o funcionário público. É o quê? A corrupção. Sinceramente. Eu poderia aqui também te falar outra coisa bonita. Mas não tem. É a corrupção. Está a entender? Quarenta e três malotes. É quarenta malotes. Uma coisa assim. Não importa. O importante é que acharam dinheiro. Está a entender? É quarenta malotes. Equivalente. Escuta aqui. Equivalente a cento e vinte milhões de dólares. Esses cento e vinte milhões de dólares dava para colocar água no quilamba? Esses cento e vinte milhões de dólares dava para construir algumas casinhas? Aquelas casas montadas, projetadas no Sambizanga? Aquelas pessoas que estão lá nas casas de chapa? Dava para lhes construir uma casa normal? Não iriam resolver mais ou menos um pouquinho da situação do problema do povo? Depois o MPLA é o ar que nós respiramos. Escutem aqui. O MPLA é o ar que nós respiramos. Está a entender? É isso. O ar que nós respiramos. Estão aí. E você não tem nada. Você não tem nada. Você não trabalha. Apoia o MPLA. Está aí os próprios mandiéis. Abre a visão. A no leitora está a começar já. Abre a visão. Proximo a nas eleições. Abre a visão. Nós estamos aqui todos os dias a falar. Olha, meus irmãos. Cuidado. O MPLA não é o que vocês pensam. Não é o que eles costumam andar a falar. Não é. E nunca foram, nunca serão. Então, muito cuidado, meus irmãos. Está a entender? 3 vezes 40. Quanto é que dá? 120 paus. Está a entender? Epa, sinceramente. Sinceramente, meu irmão. Sinceramente. Eu poderia estar aqui falando de outra coisa. Mas eu não tenho nada para falar. É que é isso. Isso é o MPLA. Resumindo e concluído. Lamento dizer, meus irmãos. Partilhe o vídeo. Comenta se você curtiu. Já sabes o que fazer. Ativa as notificações. Partilhe o vídeo. Comenta. Porque isso também é notícia. Você não sabia até se vai partir de hoje. Então, é notícia. Olha, a nossa campanha para aprender. Esses gatunos que roubaram o nosso dinheiro. A família J-Loco. A família desses marimbondos todos. A família de dos Santos. Agostinho Neto. Até do próprio Paulo Cacoma. Continua. Os nossos contratos para a parceria. Divulgação e denúncias estão no descrição dos nossos vídeos. Quer seja. Crie a sua própria opinião. Que é muito importante. Até o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga.